Os queridos irmãos e irmãs que estão aqui no ginásio Paulo Sarazate, irmãos que nos acompanham em casa pela Rádio Shalom, pelo nosso canal no Youtube Rádio Shalom Oficial e pelo canal oficial da comunidade com Shalom. Nós iniciamos na quinta-feira passada o Cerco de Jericó da Misericórdia em preparação para a festa da Divina Misericórdia que esse ano será no dia 7 de abril e celebraremos lá no Centro de Eventos São Miguel, no Mudubim. E o tema, vocês estão seguindo, o tema do Cerco de Jericó deste ano é a confiança na Divina Misericórdia. Iniciamos um estudo, muitos de vocês já adquiriram o e-book com o livro que contém as pregações que nós veremos durante esse tempo de quaresma e dissemos quinta-feira que uma das coisas que vai nos preparar além do Cerco na quinta-feira era esse nosso retiro de carnaval, renascer, a própria quaresma que a comunidade está propondo do deserto à ressurreição com o livro que também vocês podem adquirir na livraria Shalom o retiro da Semana Santa que faremos aqui e finalmente a festa no dia 7 de abril lá no Mudubim. Aqueles que quiserem ainda adquirir o e-book do livro como vocês já sabem, basta fazer a sua oferta de 10 reais para rádio no 859-8117-4241 depois que fizer você manda o comprovante e imediatamente, agora mesmo, tem uma equipe que vai lhe mandar o e-book no seu celular 8117-4241 em nome da comunidade católica Shalom essa oferta de 10 reais para a rádio e o conteúdo é todo tirado do diário de Santa Faustina das Sagradas Escrituras e da doutrina da igreja hoje acabamos de ouvir no Evangelho de São Marcos a cura de um leproso e como estamos pregando sobre a confiança na misericórdia divina podemos dizer que a narração deste milagre desta cura do leproso acontece devido a confiança que este homem deposita em Jesus esta cura deve ter comovido muito as multidões por quê? porque todos os três Evangelhos Sinóticos ou seja Mateus Marcos aquele que lemos hoje e Lucas todos os três falam da cura desse leproso Lucas inclusive que era mais atento e gostava de detalhes como médico escritor ele precisa o fato dizendo que isso aconteceu numa cidade e que a doença como médico ele pesquisou e ele mesmo afirma que o que ele escreve no seu Evangelho em Atos foi depois de ter pesquisado com muito cuidado tudo o que aconteceu então ele diz que a doença já estava muito avançada e Lucas escreve no capítulo 5 versículo 12 ele estava todo coberto de lepra não era só as mãos ou os pés ou a orelha como costumava acontecer a boca não Lucas diz que este homem estava todo coberto de lepra e como sabemos a lepra hoje ranceníase era considerada como uma doença incurável e na época muito temida pelas deformações acompanhadas de grandes sofrimentos que produzia no corpo da pessoa leprosa além de ser contagiosa os leprosos eram por causa disso segregados das cidades expulsos das famílias da comunidade da sinagoga eram declarados legalmente impuros como acabamos de ouvir a primeira leitura de Levítico capítulo 13 se um homem estiver leproso é impuro dizia a lei e como tal o sacerdote o deve declarar tu és impuro o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas veja a situação ele tinha que andar com roupas rasgadas como aqui no Ceará a gente chama como mulambos mulambos roupa rasgada segundo os cabelos em desordem assanhados a barba coberta e gritando sempre que visse alguém impuro impuro deve ficar isolado morar fora do acampamento não tinha mais direito a ir no sábado a sinagoga para orar nem ouvir a palavra de Deus devia dar-se a conhecer de longe quando passava pelas proximidades de um lugar habitado com uma vara deveria ter um sininho e ele ia andando e o sininho tocando e as pessoas ouviam e se afastavam e ele gritava impuro impuro as pessoas por medo fugiam deles nem mesmo a esposa ou filhos a família podia ter contato com o leproso e o pior de tudo ao leproso era dado uma sentença você é amaldiçoado por Deus você está pagando por causa dos seus pecados por esse conjunto de circunstâncias por tudo isso que acabamos de falar é estranho ver o que Lucas diz que esse homem estava na cidade já que ele não podia estar lá talvez tivesse ouvido falar de Jesus talvez tivesse uma condição financeira a família melhor o certo é que de algum modo esse homem deu o jeito de chegar perto de Jesus foi em busca de uma oportunidade para se aproximar dele isso indica que esse homem tinha fé e que ele confiava na misericórdia do Nazareno quando ele se aproxima de Jesus podemos pensar naquele homem maltrapilho com os cabelos assanhados com o corpo coberto de lepra ele pode ter imaginado uma oração belíssima para dizer a Jesus mas finalmente com o medo que estava da reação das pessoas que poderiam inclusive apedrejá-lo ele simplesmente cai aos pés de Jesus repitam ele cai aos pés de Jesus ele se prosta aos pés de Jesus não estamos falando de uma história irreal de uma fantasia é um fato histórico ele cai aos pés de Jesus que cena extraordinária não sabemos a reação do povo que disse o que falou se se afastaram mas certamente ficaram curiosos o que Jesus iria fazer com aquele homem ele cai ele se prosta aos pés de Jesus e diz Senhor se queres tu podes curar-me uma ejaculatória uma pequena oração que pode ser rezada até por nós nessa noite aqui digam comigo Senhor se tu quiseres se tu quiseres tu podes curar-me uma simples frase que toca o coração daquele que veio para dar vida e vida em abundância uma frase que toca o coração daquele que é puro amor e misericórdia e que como vimos ontem no evangelho se comove cheio de compaixão ontem ele dizia eles não tem o que comer mas é impossível dar alimento a toda essa gente dá-me o que vocês têm como vemos no caso do tema do renascer o cego de Jericó Marcos 10 49 chame-o aqui e as pessoas agora dizem coragem o Senhor te chama qual não estou ouvindo coragem a misericórdia te chama o amor te chama Yeshua te chama aquele que foi ungido para curar está te chamando como te chama neste renascer como te chama viver essa experiência nesses três dias com chuva sem chuva a misericórdia chama e aquele homem de joelho leproso com uma frase comove o coração de Jesus ao ponto que imediatamente Jesus diz sim eu quero sim eu quero diga uma frase para mim senhor se quer imagina que eu sou Jesus aqui você está doente tá que eu sou Jesus não aqui eu estou sendo Jesus em persona criste uhul não olha para mim e faz a oração do leproso que oração poderosa porque vem de um coração que está podre sendo comido pela doença maltrapilho e sujo sem esperança nenhuma considerando-se um amaldiçoado por Deus Jesus compadeceu-se e os três evangelistas contam que aí Jesus faz um gesto surpreendente inclusive proibido pela lei Jesus estendeu a mão ele poderia fazer como ele fez outras vezes fique curado ele poderia ter feito com a palavra como fez com o servo do cinturião mas não ele estende a mão e ele toca ele toca aquela lepra ele toca aquele mal ele não tem medo de tocar aquilo que é maldito aquilo que contamina ele não tem medo de tocar com amor esse toque o Papa Francisco recorda muito a importância de não só dar esmola não só fazer alguma coisa por um pobre mas de tocar o pobre tocar as chagas de Cristo no pobre quem já viu uma pessoa com câncer terminal ou com uma doença difícil sabe como a nossa natureza reage diante de uma ferida um dia uma irmã de um sacerdote da nossa comunidade me procurou no xalom com a perna com uma ferida que começava no pé e subia na perna inteira aquela chaga viva uma ferida aberta de cima abaixo que não tinha cura e quando ela começou a desenrolar o pé e tirar aquele as gases a faixa e eu ia vendo aquela cena você sente uma reação dentro de si e eu lembro que eu orei por aquela mulher peguei água de lourdes hoje a igreja celebra nossa hora de lourdes o domingo é do senhor mas não nos impede de honrar nossa mãe dia internacional dos enfermos que são joão paulo segundo estabeleceu peguei água de lourdes e derramei naquela ferida depois peguei o mel de nossa senhora e derramei naquela ferida era horrível a imagem eu não toquei até mesmo as orientações hoje né quem é enfermeiro tal se deve evitar até para o próprio bem poderia até eu levar outra bactéria mas Jesus olha a ferida podre a sujeira o mau cheiro e ele toca porque ele foi enviado pelo pai para tocar as nossas feridas o amor não tem medo o amor se expõe depois eu perguntei ao padre que é da comunidade ele disse padre você não acredita aquela mulher aliás a minha irmã a ferida fechou ela foi curada para a glória de Deus a imagem era tão forte que na hora que o padre deu o testemunho o padre Ângelo terminei dizendo o nome do padre ele eu disse tem certeza ele disse tem a minha minha irmã vai dar o testemunho porque quando Jesus toca ele de fato cura estendeu a mão e tocou aquele homem que até então só tinha experimentado repugnância dos outros medo dos outros rejeição dos outros agora encontra Cristo que mesmo podendo curá-lo a distância Jesus se envolve tocar é um gesto de amor tocar é um gesto de amor Jesus não se afasta dele mas toca a sua lepra ah como é maravilhoso pensar na ternura de Cristo Jesus era alguém terno amoroso não pensem que Jesus era uma pessoa carranjosa chancuda cheia de que desse medo não tanto que as crianças vão até ele o amor a ternura dele que vai e toca e diz eu quero fique limpo fique curado eu quero quem quer ouvir isso de Jesus hoje aqui eu quero pela feura fealdade pela repugnância da lepra os padres da igreja por exemplo São João Crisóstomo viam na lepra a imagem do pecado os padres da igreja viram na lepra a imagem adequada embora ainda não tão terrível como o pecado mas para que alguém pudesse imaginar o pecado eles davam esse exemplo como São João Crisóstomo sabemos que mesmo o pecado venial incomparavelmente é pior do que a lepra e essa lepra que é o pecado atinge a nossa alma o cura da Aris São João Maria Venei dizia se tivéssemos fé e víssemos uma alma em estado de pecado mortal morreríamos de terror um santo que via o que nem a própria pessoa via Padre Pio sentia um mau cheiro quando se aproximava um grande pecador ele sentia um mau cheiro do pecado meus irmãos e aqui eu vou partindo para o fim todos nós aqui somos leprosos quem tem coragem de levantar a mão e reconhecer temos uma lepra que se chama pecado porém a misericórdia de Deus é o remédio Jesus é o único que pode curar você pode ir ao psicólogo ao psiquiatra você pode tomar remédio você pode fazer o que você quiser e vale a pena mas só há um que cura de fato só há um que entra e toca na nossa ferida que é Cristo digamos juntos Jesus eu sou pecador se quiseres tu podes tocar-me nessa noite e dar-me nova vida se quiseres tu podes curar-me e o que Jesus responderia a você e a mim nessa noite eu vou ler para terminar uns trechinhos do diário estamos com o diário aprendendo sobre a confiança quem não foi ainda para o cerco não nessa quinta mas na outra vinte e dois você pode começar na segunda noite disse Jesus a Santa Faustina no diário capítulo número 1448 1448 escute ainda que a alma esteja em estado de decomposição como um cadáver e que ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo já esteja perdido Deus vê as coisas de modo diferente ah aquele bandido aquele ladrão Deus o vê de modo diferente ah não tem mais jeito minha filha Deus vê de modo diferente Deus não vê as coisas dessa maneira é palavra de Jesus o milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena portanto não tem ninguém sem jeito amém eu não tive jeito você não teve jeito porque que seu marido não vai ter jeito olha outra coisa diário número 367 meu coração diz Jesus está repleto de grande misericórdia para com as almas especialmente para com os pobres pecadores se pudessem compreender que eu sou para eles o melhor pai que por eles jorrou do meu coração sangue e água como de uma fonte transbordante de misericórdia mais outro trecho diário 1182 minha filha escreve que quanto maior for a miséria da alma mais direito ela tem a minha misericórdia e exorta diz ele todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia porque desejo salvar a todos ainda número 723 quanto maior o pecador tantos maiores direitos a minha misericórdia em cada obra das minhas mãos se confirma essa misericórdia quem confia na minha misericórdia não perecerá porque todas as suas causas são minhas e os seus inimigos destroçados aos pés dos meus escabelos ainda coloquem a esperança na minha misericórdia os maiores pecadores eles tem mais direito do que outros a confiança no abismo da minha misericórdia minha filha escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas causa-me prazer as almas que recorrem a minha misericórdia a estas almas concedo grandes graças que excedem os seus pedidos não posso castigar mesmo o maior dos pecadores se ele recorrer a minha misericórdia não posso castigar mas justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia número 10 59 que a alma fraca quem é alma fraca tem alguma alma fraca aqui que a alma fraca pecadora não tenha medo de se aproximar de mim mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos do que os grãos e areia da praia ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia e por último 10 59 que a alma fraca não tenha medo de se aproximar de mim meus irmãos o senhor sempre deseja curar as nossas fraquezas diga eu posso com a graça de deus com a força da misericórdia ser um homem novo uma pessoa nova eu é possível é possível é possível é possível não precisamos esperar dias como aquele homem esperou não precisamos que Jesus vá a nossa cidade como foi naquela ele está aqui no meio de nós na palavra na eucaristia na adoração no sacramento da confissão no aconselhamento no seminário de vida nos momentos de oração ontem eu vi no jornal uma imagem dos principais carnavais o galo da madrugada do recife os carnaval de salvador carnaval do rio de janeiro de são paulo milhões de pessoas milhões e ao ver aquelas imagens de pessoas dançando ao redor de um galo é a prefeitura mandou fazer o governo do estado um galão né enorme está lá eu pensava ah se eu pudesse falar falar desse amor e dessa misericórdia para cada pessoa daquela e foi interessante hoje na adoração pela manhã que Deus me dava uma imagem de Deus como está no apocalipse sentado no trono e do cordeiro de Jesus que intercede como diz a carta aos hebreus dia e noite e ele olhava para nós tão poucos hoje pela manhã mas ele olha também para essas multidões que estão lá no Aracati sei lá onde e ele clama a misericórdia ao pai ele pede por elas ele é o médico enviado para curar a nossa doença nosso orgulho nossa hipocrisia basta que sejamos sinceros como este leproso e digamos ficando de pé cantando se quiseres podes se quiseres hoje terei nova vida você que é escravo ser jovem ou não jovem que é escravo da droga sua lepra é a droga e você já tentou e você não conseguiu você sabe que você não tem força venha até o altar para que rezemos por você você não tem medo de ir na boca de fumo nem vergonha venha até o altar você que depende do álcool da bebida vem vem até jesus para você fazer a mesma oração vem até o senhor vem até o altar aqui primeiro irmão já está aqui mas tem mais você depende de um cigarro venha podem vir até mais próximo do altar podem se aproximar mais do altar tem mais gente você que reconhece a sua lepra interior você hoje é escravo da prostituição da internet da pornografia venha você que não tem mais vontade de viver e já pensou em tirar a própria vida venha se aproximem mais aqui de perto venha pro lado pro outro se quiseres se quiseres pode vem até Jesus se quiseres pode dar-me nova vida mudar minha história todo meu viver de vida Legenda Adriana Zanotto